Beleza pessoal, aqui é o Gilvan. Hoje estamos aqui na parte de cima de uma residência aqui no Lago Sul. Iremos fazer um cabeamento de sistemas de câmeras. Pulsar em cima do telhado não quer dizer que a gente vai passar o cabo de qualquer forma. A gente vai passar ele todo na mangueira, todo protegido, porque é assim que a gente trabalha. Valeu pessoal! Tchau! Tchau!